Oi, meu nome é Júlia Monteiro e eu sou da escola Fernando Duarte Rabelo. Eu fiz uma poesia sobre a palestra de hoje. Palestra é uma coisa chata? Em uma pacata terça-feira, foi marcado um dia de palestra. Algo chato e insuportável, era o que pensavam desta. Um tal de caminhão do riso, veio pra nos fazer rir. E muita gente pensou, é agora que eu vou dormir. Alguns prontos pra ler, enquanto o cara fosse falar. E alguns muito ansiosos pra jogar no celular. Tentei ler um livro, mas não deu muito certo. Apesar de nossas tentativas, o cara era mais esperto. Não dava tempo de lembrar, de pegar o celular. Muito menos dormir, pois logo começava a rir. Também acabava por refletir e por rever na lembrança. As próprias vivências, seus sonhos e esperança. Uma banda foi formada, até mesmo nomeada. Mas quando esse grupo cantou, a galera bateu palmas e surtou. E você nem acredita que isso era só o começo. Por não tentar prestar atenção, rindo eu paguei meu preço.